Oi gente, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal E como vocês viram aqui no título, hoje eu vou fazer uma make Vou ver se eu consigo fazer uma make, né? Porque assim, já tô bem atrasada E como sempre, né? E como sempre tem uma mosca rondando aqui Ela quer sair na filmagem de todo jeito, a todo curso Mas enfim, não sei o que eu vou fazer porque eu nunca sei o que fazer Mas eu saí de uma coisa Porque a sobrancelha de hoje ficou mais ou menos, aqui deu uma entrada básica, né? Uma entrada básica que eu não queria nem mexer Pra não acabar com o restante Vamos dizer assim mesmo Minha sobrancelha tá com muito piso, se vocês verem de perto, vocês vão dizer O que que é isso? Mas enfim Eu já fiz a minha sobrancelha, já delinei ela tudo certo E eu já coloquei corretivo na pálpebra E eu vou fazer o que agora? Eu acho, eu acho Porque eu não tenho certeza, porque eu não sei o que eu vou fazer Vou pegar esse meu livro piso E vou pegar esse tom de marrom aqui Olha só Ai, nossa Eu era pra ter preparada a pele, né? Começou muito gel Não sei o que eu vou fazer Vou fazer na flor Quero fazer Qual é a proposta que eu estou tentando fazer aqui É uma make reboco para dia Porque assim, a pele que é reboco, né? E aqui eu quero só mais Deixar neutro A paleta cut da Ruby Rose Com aquele velho marrom No mesmo pincel Vou colocar aqui Meio de peninho E vou deixar Não é? Fica tipo um delineado Vamos lá Tentar fazer no outro Eu acho que Ó Tá vendo como passou pra você? Tá vendo ali? Beleza Agora eu vou passar um Acho que é bem minha irmã Eu acho que eu vou passar esse rosto Vou passar esse rosto Aqui Vou fazer a pele Pra poder dar tempo, né? Eu vou usar esse colágeno no rosto Deixa eu pegar assim Pra poder dar tempo, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou passar aquela minha velha... Minha velha mania. Ai, isso pode ter certo. Com a pele ainda molhada, eu não selo antes. Olha o tanto que eu peguei. Olha o tanto que eu peguei. Eu vou passar esse daqui. Bem pouquinho. Por isso que eu queria uma make que reboco mais pro dia, né? Então, não precisa exagerar também. Esse olho ficou pra baixo e esse olho ficou pra sei lá o quê. Eu vou dar um jeito. Agora eu vou fazer o contorno do nariz e volto já. Porque assim, isso aí você já sabe, é corado. Não, o vídeo vai ficar muito grande. Eu vou fazer o contorno do nariz com aquele marrom da paleta Cut. porque eu acho ele extraordinário pro nariz. Então, gente, esse é o resultado final. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que seja muito útil e inspirador pra vocês. Tô me achando muito bonita. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam. É lógico que minha sobrancelha é a única coisa que me dá muito trabalho, porque elas não estão só aqui. Então, mais ou menos. Ela é muito grossa. Eu ajeitei ela. Mais ou menos. Aqui tá bem quadradinha. Aqui tá mais pra baixo. Aqui tá pra cima. Mas, enfim. É isso. E temos para hoje. Então, deixa teu like nesse vídeo se você gostou. Se inscreva no canal se você não é inscrito e compartilha com seus amigos e suas amigas. E rumo a 200 inscritos que só faltamos 9. Obrigada por tudo, minha gente. Vocês me ajudam a melhorar o meu alto astral. Não me deixa ficar sozinha. E é gratificante gravar vídeos com conteúdos inspiradores que passam de outras pessoas. E é isso. Beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Uau! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.